Ele se pergunta quando que eu vou parar Foda aqui na minha conta, não parar mais de pingar Pode tentar copiar, mas é difícil igualar Porque eu vivo intensamente no modo GTA Moleque tá na esquina, dando fuga da rota São Paulo sem novidade, essa fuga é de meia hora Claro que eu rau a vontade, manda ver sem a salute Meu mano é enjoado, não bebe absolut Nina quer me ter na cama, desculpe ela que lute Nós tá cheio de autoestima, antes era mó debate Hoje nós compras vitrine, as modelo de Projac Tudo isso é lifestyle, porque você me critica Se quando eu tava fudido, você não me deu ajuda Montei todo meu castelo, só correndo com minhas pernas Me fala onde você estava quando eu passei mó veneno Agora ela quer água, faltou até bater em mim Quando eu não tinha nada, de fato amor é só de mãe Isso eu não nego nada, minha caneta cospe fogo E o pai cospe barra, a interesseira E acha que eu não sei, treinado na rua Me chama de sensei, ela é treinada na cama Mas eu não me renderei, eu não sou Roberto Carlos Mas pode chamar de rei, tô dentro do meu castelo Que eu sempre é uma enjeita, vamos continuar assim então Rimas e rimas, eu vou mandar desse jeito Essa merda no BR, eu tá ficando feio Na real nem ligo pra isso, então foda-se, tomar meu dedo médio Repete sempre tanto a lema, rima me dá pédio Repete sempre tanto a lema, rima o suicídio Repete sempre tanto a lema, rima me dá ódio Óbvio, tá meia hora de cu com o relógio parado Essa mensagem chega até você, cê me manda um recado Quero saber se você parou ou se foi cancelado Sigo contando, fazendo cash mais que o mercado Ele segue contando sufoco, tipo um derrotado Tô seguindo, contando dinheiro, tipo um abençoado Tô jogando e tô ganhando game, não fiz doutorado Ruim ensina, cuidado que cê não sou encarcerado O ano veio, fez história e hoje tá injalado Sinto mó saudade dele aqui, correndo do meu lado Hoje o moleque tá guardado, mas logo tá livre Logo nós vai tá curtindo um baile, rindo dos estudos na Nike Uma saudade vai cantar lili Em meio de várias tempestades, o céu vai se abrir Hários tentando me derrubar, mas eu não vou cair Dez mil cairão à sua direita, dez mil à esquerda Cê não vai pra li